Pois é, Haroldo, vamos estar falando mais uma vez aí a respeito de golpes. Agora, a vítima, um homem que teria recebido uma mensagem no aparelho celular, aonde solicitava que ele fosse até uma agência bancária, um caixa eletrônico, para desbloquear o PIX. Ele, então, em vez de checar as informações, foi até ao caixa eletrônico de uma instituição financeira aqui na área central, na cidade de Cacoal, e seguiu passo a passo os procedimentos enviados pelos criminosos e não deu outra. Deu, então, ser vítima de um golpe aplicado através do WhatsApp. Ele falou com a nossa equipe de reportagem e falou da sensação após perceber que tinha caído no golpe. Eles me mandaram uma mensagem pelo WhatsApp, mandando ir lá na agência, no caixa eletrônico, para cadastrar uma chave PIX lá. Aí eu fui, tudinho, cheguei lá, mandei mensagem para eles, me ligaram. Aí eu fiz os procedimentos que eles me mandaram fazer. Aí você achou que quem estava mantendo contato com você? Eu pensei que era o pessoal da caixa, né, um atendente da caixa. Você nem imaginou que poderia, então, de repente, estar caindo num golpe? Não, nem passou pela minha cabeça. E pela forma que as pessoas conversavam com você, era como se tivesse alguém da agência? Não, era pessoa, assim, normal, digitando, né, como você conversa com... Ele parava para você digitar e ia dando os procedimentos? Não, ele mandava mensagem. Ah, só por mensagem. Só por mensagem. Aí teve uma hora que ligou, mandando qual horário que eu podia ir lá na agência, para fazer esse procedimento lá. Que hora que foi que você percebeu que o que você fez ali no caixa eletrônico era o golpe? A hora que eu abri o aplicativo do celular, que fui olhar o saldo, estava lá 15 centavos. A reação, qual é a sensação? É muito ruim, muito triste, tá? Você já tinha ouvido falar dos golpes? Já, já ouvi falar, mas nunca, nem passou pela minha cabeça que estava caindo num golpe. Agora é um prejuízo. Agora é, agora não tem como mais, agora já foi, né, fazer o que?